O ministro da Fazenda, Guido Mantega, comentou hoje as previsões de crescimento das economias do Brasil e de outros países divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI. Segundo Mantega, indicadores já apurados no segundo semestre do ano revelam uma tendência de crescimento da economia brasileira. O Fundo Monetário Internacional prevê que a maioria dos países vai crescer menos do que o previsto três meses atrás. Para o Brasil, a estimativa é de crescimento de 0,3% este ano e de 1,4% no ano que vem. O mundo todo está crescendo menos. Nós temos fatores externos, que são o desempenho da economia internacional. Vocês imaginam, se a União Europeia estivesse crescendo, nós estaríamos exportando mais para a União Europeia. Os países asiáticos também desaceleraram. A América Latina também desacelerou. Todos os países da América Latina, talvez tenha alguma exceção, o Paraguai, não sei, mas os grandes países da América Latina estão todos desacelerando o seu crescimento. O ministro da Fazenda considera que a economia brasileira vai crescer mais do que a previsão do Fundo Monetário Internacional. Segundo ele, a partir de julho, indicadores como o crescimento na produção de petróleo e gás, o aumento na produção industrial e a alta na fabricação e venda de automóveis mostram que a atividade econômica começa a dar sinais de recuperação. A economia brasileira tem condições de reagir melhor do que a economia europeia, por exemplo, porque, como eu disse, nosso mercado está intacto, massa salarial crescendo, temos um fluxo de capitais absolutamente normal. Se você olhar setembro, tivemos um bom fluxo, independente das pesquisas, já vou respondendo aqui, independente do que diziam as pesquisas, um investimento externo direto forte e um fluxo de capital financeiro forte no Brasil em setembro. Então, nós temos os ingredientes para uma retomada mais rápida da economia no ano que vem. E ainda segundo o ministro Guido Mantega, na reunião das 20 nações mais ricas do mundo, o G20, no mês que vem na Austrália, cada país vai apresentar propostas de medidas para estimular a economia mundial.